E ao lado do analista político Vinícius de Carvalho, caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que a gente repassa o seu questionamento ao nosso convidado. Enquanto isso vamos ao nosso bate-papo. Olá Vinícius, obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Olá Thalita, obrigado a você, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Assunto prisão do João Emanuel, quais são as consequências para o futuro político desse jovem vereador? É, a tendência mais forte agora é realmente a Câmara votar pela cassação dele, né? Quer dizer, a pressão vai ser muito grande para que a comissão processante, né? Que está analisando a situação dele, dê um relatório favorável à cassação e aí depois vai ao plenário, né? A pressão se transfere para o plenário aí e eu acho que a tendência muito forte é que de fato ele seja cassado. A necessidade justamente de dar uma resposta à sociedade, já que depois que ele renunciou à presidência parece que as coisas ficaram mais calmas por lá dele, seria isso? É, ele renunciou para tentar sair do foco da mídia, né? E vem numa outra linha de comportamento para tirar o foco, né? Que é criar uma outra situação, mas a tendência com isso é de fato trazer isso para o centro das atenções e forçar uma cassação, né? A parte das investigações aponta quando ele foi secretário de Habitação de Cuiabá na gestão anterior, a gestão Galindo. Pode respingar de repente também junto a outros gestores da administração anterior? Pode, com certeza. Estamos, como eu vim te falando, estamos num momento de definição de candidaturas, né? Em que esses recursos, essas situações são utilizadas para um grupo fragilizar outro, enfraquecer outro. Então é bem possível que isso respingue em outras lideranças políticas, né? Há exemplo do próprio sogro do João Emanuel, que é o deputado estadual José Riva, considerado uma das grandes lideranças políticas do Estado. Acredita que de repente o grupo de oposição já possa estar trabalhando nesse sentido? Ah, com certeza. O Riva continua se movimentando, né? Para ser candidato a governador, já falou que não disputa mais para deputado estadual. Pelo que me consta, parece que só tem um processo pendente dele ainda, né? E que se conseguisse reverter a situação desse processo, ele ficaria numa situação de ficha limpa, né? Para poder disputar a eleição. Então, nos bastidores todo mundo sabe disso. E está buscando encontrar brechas aí no grupo dele, né? Fraquezas para que se possa derrubá-lo, né? A Janaína Riva, esposa do João Emanuel, é também pré-candidata a deputada estadual. Também pode respingar sobre a candidatura dela, então. Também, com certeza. Também atinge. Tem uma proximidade muito grande por ser esposa, né? O João Emanuel mudou o perfil dele, especialmente nas redes sociais. Vem postando fotos da família, dos hábitos, da rotina. Era um trabalho de tentar sensibilizar, de repente, a opinião pública, talvez? É, na verdade, é o que se chama de engodo, né? Quer dizer, na área militar, na área política, você tem que criar uma distração, né? Tirar o foco para a pessoa não olhar para a questão essencial. Então, com certeza, ele quis criar um engodo, né? Só que aí pesa muito a reputação, né, Thalita? A reputação dele é de uma pessoa deslumbrada, que se deslumbrou muito rápido com o poder. Antes era algo de muita ostentação, etc. De repente, muda-se. Quando se muda muito radicalmente, assim, não se tem muita coerência, aí a opinião pública acaba desconfiando. Qual que é o verdadeiro, né? Aquele que estava antes ou esse agora, que são dois personagens muito diferentes, né? Muito distintos. E ele sempre muito calmo, muito complacente com a situação, né? Sim. O grupo RD News esteve de plantão ontem na Polinter, e a única pessoa que teve acesso, que foi um estagiário de direita, apontou que ele estava muito tranquilo na hora que recebeu a decisão da justiça. Deve permanecer com esse perfil, né? É, e agora ele está sob orientação jurídica, né? De falar o menos possível, tudo que ele falar pode ser usado contra ele, né? Ficar em uma posição tranquila e deixar os advogados fazerem um trabalho judicial deles mesmo. Manuel pergunta pelo chat, Vinícius. Ele fala o seguinte, o aprendiz João Emanuel Genro de Riva está preso. Na sua visão, ele não foi um bom aluno? Não foi, porque o Riva realmente é extremamente habilidoso, né? Você vê que ele está esse tempo todo, né? Está na mesa da Assembleia desde 1995, né? Já são 19 anos. Ora primeiro secretário, ora presidente. Hoje ele está tendo decisão para afastá-lo da presidência, né? Já foi depois de muito tempo que houve essa situação. Então, de fato, eu acho que ele não foi um bom aprendiz, porque o Riva sempre demonstrou uma habilidade, uma capacidade de negociação, de articulação política muito grande, né? Concordemos ou não com os projetos políticos dele, mas o talento político dele é inegável. Além disso, o próprio Riva, quando ocorreu toda essa deflagração da Operação Aprendiz, ele meio que puxou a orelha do João Emanuel pela mídia, falando que se ele tivesse errado, ele tinha que pagar por isso. Mas acredita que ele pode, de repente, estar apontando um afastamento aí do gênero, pelo menos na questão política? É, com certeza. A tendência do João Emanuel agora é que todos o isolem, né? Inclusive na própria Câmara. Aconteceu isso. É curioso. Você não vê um vereador que faça a defesa dele. Nem aqueles que eram. Nem o partido dele, que eu acho que o Toninho de Souza, que é PSD também, era para estar fazendo a defesa. Não, vamos analisar com calma, sem atropelo, etc. Nem aqueles que eram da mesa diretora. É exemplo do próprio Onofre, Júnior. Não, e nem aqueles que votaram nele, aquele grupo de 13 vereadores, se eu não me engano, que ele montou para ganhar a eleição. Então foi uma maioria montada assim às pressas, sem muita consistência, né? E que não faz a defesa, porque ele acabou não montando o grupo, né? Não criando vínculo. Política é a criação de vínculos, né? Então não tem quem faça a defesa, então a tendência é que haja um isolamento dele. As consequências disso para o futuro político, o João Emanuel acredita que é possível que ele seja, ele se safe da opinião popular diante de tantas denúncias envolvendo o nome dele? Bom, é possível, dependendo, né? Numa outra eleição, se ele tiver condições de ser elegível, ele pode até retornar com outro foco. Tem pessoas também que carregam processos assim e conseguem obter eleições sucessivas, né? Só que sem voos mais altos, ficar como vereador ali, como um eleitorado delicativo, com a militância dele, a atividade dele, mas sem buscar presença de Câmara e muito menos deputado estadual ou até federal, como se cogitava, né? Porque o projeto inicialmente, como comentava, era que a Janaína fosse para estadual e ele para federal, né? O grupo do Mauro Mendes nessa hora, como que você acredita que eles devem estar avaliando essa situação? O prefeito não quis falar sobre isso ontem em entrevista, mas claro, o José Rosa, que é o advogado do grupo do Mauro Mendes, confessou que teria, sim, articulado com a empresária para fazer essa gravação. Como que você acredita da influência do grupo de Mauro Mendes nessa situação? Ah, deve ter alguma coisa indireta, deve ter, né? Até porque o Mauro hoje está junto com o Pedro Taques, né? Que é o senador Pedro Taques, que é pré-candidato a governador, que é um potencial adversário do Riva, sabe-se disso, então, seguramente por trás tem algum tipo de envolvimento, né? Pelo menos, esse grupo do Mauro é beneficiário dessa situação do João Emanuel, né? De forma direta. Qual o pitaco que a gente pode dar, Vinícius, para os próximos dias? O que deve acontecer nos próximos dias? Bom, é fácil de saber, ele deve ser liberado, deve conseguir o HC, né? Como se fala na área jurídica, o Moabias Corpus, né? Deve responder em liberdade, né? Porque o Código de Processo Penal estabelece alguns requisitos para a prisão preventiva, né? Que foi o caso dele, a prisão preventiva. Então, a defesa dele deve conseguir derrubar, com certeza, e aí a pressão vai se transferir para a Câmara, primeiro para a Comissão Processante, para dar um relatório condenatório, um relatório pela cassação do mandato, e aí a pressão se transfere para o plenário, né? Então, eu acho que a tendência, a opinião pública ficar sob vigilância aí da Câmara Municipal até que se conclua esse processo dele. Câmara de Cuiabá, por meio da Comissão de Ética, acredita que ousaria dar um parecer diferente do não condenatório? Muito difícil, muito difícil, porque estamos no ano eleitoral, estamos no ano em que vários vereadores são candidatos a deputados, tá? É importante observar isso, os que não são, participam de grupos políticos de pessoas que serão candidatos. Inclusive, o próprio Toninho de Souza, que é o presidente da Comissão de Ética, é um pré-candidato. É, Toninho, Allan Kardec, enfim, pelo menos uns 5 ou 6 vereadores, né, devem ser candidatos a deputados, talvez isso até mais. Então, a pressão fica muito grande em cima deles, eles não vão querer arriscar, como eu falei, o João Manuel hoje está num isolamento político muito grande, né? Para encerrar nosso bate-papo, um posicionamento do Manuel pelo chat. Riva tem projeto político, sei que ele tem 187 ações. A função de um deputado também é investigar, fiscalizar. E a questão dos olhos da Copa, ele cita a questão da Copa, que estaríamos passando vergonha. A questão do próprio Riva ser um deputado para fiscalizar, mesmo recebendo processos e ações na justiça, como fazer? Ah, ele está questionando, né? A condição dele de fiscalizar, bom, realmente, fica complicado. Alguém que responde a tantos processos. É aquela história, processados todos nós podemos ser, né? Quando há o julgamento, quando se transita em julgado, né, que você tem uma posição mais definitiva, né? Agora, o fato de ter um volume de processo tão grande assim, levanta suspeita, né? Sobre o governo parlamentar que, como ele mencionou, exerce a função legislativa e também de fiscalização dos atos do Poder Executivo. Vamos aguardar, então, os desdobramentos dessa prisão de João Emanuel e para o grupo ao qual ele pertence, né, Vinícius? Sim, com certeza. Como eu falei, faz parte, é uma peça no tabuleiro de xadrez desse momento em que as candidaturas estão em definição. Tá certo, Vinícius. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado.